A gente cresce rodeado de lendas urbanas que tiram o nosso sono sem dó nem piedade. Belos exemplos disso são a badaladíssima loura do banheiro, o fantasma das internets, a Momo, ou até mesmo o vintage Bebê Diabo. Porém, existem lendas urbanas de outras culturas que existem, mas a gente ainda não conhece, e que tem o potencial de assustar a gente por dias. Hoje eu vou contar pra vocês algumas lendas urbanas asiáticas que vocês provavelmente não conhecem. Oi, eu sou a Cybele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Aproveita que você tá aqui, já se inscreve nesse canal caso você não seja inscrite ainda, e deixa o seu like porque é muito importante pra gente crescer, pro YouTube entender que esse vídeo é legal, que esse vídeo é top, e indicar pra todo mundo ajuda muita gente a crescer. Aproveita e me segue nas redes sociais, eu no arroba Cybele Fala e o Vitor no arroba eu Vitor Sobral. Inclusive, no meu Instagram, o arroba Cybele Fala, tá rolando um sorteio da hora, gostosinho, em parceria com a Dark Side, que a gente tá sorteando VHS do Cesar Bravo, que é um livro de contos de terror. Então corre lá e participa desse sorteio gostoso. Agora vamos para as lendas, que é pra isso que a gente tá aqui, não é mesmo? Poxa, meu brilho caiu! A primeira lenda que eu trago pra vocês nesse vídeo é do Japão, e se chama Kushisaki Onna, ou A Mulher da Boca Cortada. Inclusive esse nome já dá um spoiler de como essa história vai seguir, né? Segundo essa lenda, uma mulher muito bonita, entendeu? Bem vestida, com cabelos longos, bem arrumadinha, e usando uma máscara cirúrgica, se aproxima de quem tá andando sozinho, marcando bobeira por aí. Daí ela pergunta pra essa pessoa, Você me acha bonita? Se a pessoa responder que não, ela já mata a pessoa e segue a vida, segue o baile tranquilamente. Agora, se a pessoa responde sim, você é bonita, sim senhora, uma bela de uma dama, aí ela vai lentamente cirar a máscara e mostrar uma boca cortada, praticamente de orelha a orelha. Daí ela vai te perguntar novamente, sou bonita mesmo assim? Se a pessoa responder que não, morre. E se a pessoa responder que sim, ela vai ter a boca cortada igual a da assombração. Eu responderia o quê? O que eu responderia? É. Eu vou te falar o que eu responderia. Quando você pesquisa sobre essa lenda, tem algumas derivações, né, do que vai acontecer com a pessoa que encontra ela, o que acontece de acordo com a resposta, mas a consequência nunca é boa. Agora, o Vitor me perguntou, enrolei pra responder, ele me perguntou como, o que eu falaria pra ela. Diz que tem uma tática pra escapar dela, que é o seguinte. Na hora que ela te perguntar assim, você me acha bonita? Você fala assim, mais ou menos. Aí ela vai ficar confusa, entendeu? Nesse meio tempo que ela vai ficar confusa, você mete o pé, entendeu? Você sai correndo que ela não vai saber o que fazer. Só que eu acredito que o fantasma não é burro. A partir do momento que as pessoas começarem a fazer isso com frequência, vai ter uma consequência pra isso. Exatamente! A segunda lenda que trago pra vocês nesse vídeo é a Akamanto, que também é do Japão. Akamanto significa capa vermelha. Akamanto é um espírito que, ora, 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 usa uma capa vermelha. E assombra banheiros públicos ou banheiros de escola. Mas também não é qualquer banheiro público e de escola não, ok? São banheiros que não têm papel higiênico. Como que é o ataque do Akamanto? Quando você está ali naquele seu momento íntimo, introspectivo, sentado numa privada, ele aparece te oferecendo dois rolos de papel higiênico. Um azul e um vermelho. Só que não são simples papéis higiênicos. Eu nem sei como é que é o plural de papel higiênico, eu tô aqui falando com toda certeza. Papéis higiênicos. Na verdade, o que ele tá te mandando escolher é o tipo da sua morte. O que cada papel higiênico significa vai mudando de acordo com boca a boca. Afinal, lenda urbana é sobre isso. Mas na maioria das vezes funciona da seguinte maneira. O papel higiênico vermelho significa que a pessoa vai ter a sua pele toda arrancada ou cortada em pedacinhos. E o papel higiênico azul significa que a pessoa vai morrer estrangulada ou então vai ter todo o seu sangue drenado. Aí a gente até começa a entender as pessoas que tem o fiofó caseiro, né? Que só faz cocô em casa. Porque aí você sabe que tem o famoso papel higiênico. Não vai aparecer a Akamanto te oferecendo nada. Vamos continuar no Japão pra falar sobre uma boneca assombrada chamada Okiku. É aí que a gente gosta. É boneca assombrada que a gente gosta. Essa história começa em 1918, quando um menino de 17 anos chamado Eikishi Suzuki fez a coisa mais normal do mundo, que no caso é dar brinquedo pra uma criança. Ele decidiu comprar uma boneca de presente pra sua irmã de 3 anos de idade, Akikuku. E, gente, ela amou o presente. Ela ficou completamente fissurada pela boneca. Dormia com a boneca, andava pra lá e pra cá, penteava, fazia tudo com a boneca. E essa boneca tinha um corte de cabelo bem tradicional entre as bonecas japonesas. Que, no caso, é um corte na altura do queixo, assim, com uma franjinha. Importante citar isso, ok? Guardem essa informação no coração de vocês. Tava tudo indo muito feliz da vida de vento e popa, quando a menina pega uma gripe e acaba falecendo. A família ficou abaladíssima. Depois da morte da menina, a família meio que fez um santuário pra boneca. E começou a chamar ela de Okiku. Eles guardaram a boneca como uma recordação mesmo. Só que eles começaram até a rezar para a boneca. Aí lembra que eu falei com vocês, eu tava comentando do corte do cabelo que era no queixo? A família reparou que o cabelo da boneca não estava mais batendo no queixo. Ou seja, o cabelo da boneca estava crescendo. Ixi Maria, hein? Em 1998, o pai da menininha levou a Okiku pro templo Manendi. Que eu espero que seja assim que fale. Isso porque a família ia se mudar e decidiu, né, desapegar. Desapegar um pouquinho da boneca que estava crescendo o cabelo. Eu achei saudável. Essa boneca está até hoje nesse templo. E você pode ir lá fazer uma visitinha pra ela caso você queira. Hoje em dia não por motivos de pandemia. Mas um dia você pode ir lá. Vamos marcar, tá? Esse rolê. Diz que, caso bem fofoqueira, diz as mais línguas que o cabelo da boneca continua crescendo lindo e forte. Provavelmente mais hidratado que o meu. Inclusive, os monges já tiveram que cortar o cabelo pra ele ficar na altura ali do tornozelo da boneca. O quarto item dessa lista é um poema japonês amaldiçoado. O poema é de 1919 e foi escrito pelo autor Yasuo Saijo. E ele se chama Tomino's Hell. A história do poema fala sobre um cara chamado Tomino que, no caso, ele morre e vai pro inferno. História saudável, história do dia-a-dia. Toda segunda-feira. Mentira, gente. Bate na famosa madeira. Segundo a lenda das duas uma. Ou essa pessoa vai ficar amaldiçoada pelo resto da vida ou ela vai morrer. Inclusive, tem um boato de um locutor de rádio que foi dar uma de bonzão e resolveu ler ao vivo esse poema. Só que aí, no meio dessa empreitada, ele começou a passar um malzinho, de leve. Ficou tonto, caiu e se cortou. Ele foi pro hospital, não morreu nem nada, só teve que tomar uns pontos. Mas, ainda assim, ele achou que foi coincidência. Ele não acredita nessa lenda. Tá, mas de onde tiraram isso de que o poema é assombrado? O pessoal tirou do Frebs? Sim, né? Lenda urbana. Porque não seria. Mas, nesse caso, calma. Que tem uma história, tem uma explicação. O poema, como eu falei, é de 1919. Só que ele tomou a fama de amaldiçoado em 2004. Com o lançamento de um livro chamado Meu Coração com uma Pedra Rolante. Ou alguma coisa parecida com isso. Tradução, né, gente? Nesse livro, tem o poema. E diz que, se esse poema for lido em voz alta, aí tem as palavras exatas. Haverá coisas horríveis e irreparáveis em um momento posterior. Não fala de morte. Só fala isso, mas as pessoas aumentam. Que nem a gente falou, lenda urbana é sobre isso, não é mesmo? Agora é o momento de honrar as K-pop-eiras que me seguem. Os K-pop-eiros, os K-pop-eires que me seguem. Por quê? Falarei de uma lenda sul-coreana. Beijo, Mari. É a lenda da Gishin Cheneyo. E esse momento, eu tô muito triste porque eu já fiz coreano, porém eu não faço ideia de como fala esse nome. Mas fé no pai. Vamos lá que tá perto. Os Gishin são fantasmas de pessoas que morreram, porém, não aceitaram muito esse rolê, não. Ficaram assim, pera. Como assim eu morri? O que aconteceu aqui nesse momento que não entendi? São pessoas que não aceitaram a morte, que tiveram mágoas, que tiveram ressentimentos, ou que tiveram algum problema mal resolvido em vida. Segundo a lenda, essas pessoas ficam aqui no campo terrestre, né? Vivendo a vida delas. Vivendo a vida. Vivendo a morte delas. E no caso, elas só conseguem sair da Terra quando elas resolvem essas questões que não foram resolvidas em vida. Às vezes tá precisando de uma vingança, vai lá e se vinga. Às vezes tá precisando consertar uma mágoa, vai lá e conserta essa mágoa. Ou quando esse espírito consegue tirar toda a mágoa, todo o ressentimento que ele tinha. Porém, o fantasma gosta de assombrar, né, gente? Então, é isso. A forma desses fantasmas se livrarem dessa mágoa, desse ressentimento, e se vingarem, é atormentando pessoas vivas. Isso que eu falei pra vocês é o geralzão. Mas o que bomba mesmo na Coreia do Sul é a versão feminina desses fantasmas, que é o Gushin Chennail, que no caso são moças que morreram virgens e solteiras. Solteiras. Falei carioca. Esses fantasmas geralmente usam roupas tradicionais de luto, usam cabelo liso, para frente jogado, tampando o rosto, assim, bem jogadinho pra frente, descabeladinha. Qualquer semelhança com a Samara de O Chamado não é mera coincidência, porque ela foi baseada em um desses fantasmas. Tem a versão masculina desse fantasma também, porém, é flopado, o que as pessoas gostam mesmo é a versão feminina. Vai ficar essa linguinha no fundo! E esses fantasmas são tão famosos lá, são tão populares, que qualquer coisinha paranormal que acontece é a culpa deles. Basicamente isso. Você tá me nomeando por rir? Fala oi, pessoal! Agora vamos comigo para a Tailândia, para falar um pouco sobre mais fantasmas. Falei bem como propaganda mesmo, como se a gente fosse viajar para a Tailândia. Nós vamos falar sobre os fantasmas conhecidos como Pithai Hong. Os Pithai Hong são espíritos que tiveram uma morte muito violenta, ou então que não receberam o ritual de sepultamento necessário. E assim como os fantasmas da Coreia do Sul, os da Tailândia também ficam aqui na Terra, para dar aquela assombrada nos humanos que ainda estão vivos. Mas a diferença que eu percebi, assim, que é mais alarmante entre o da Coreia do Sul e o da Tailândia, é que os Pithai Hong, eles têm uma ligação muito forte com a coisa da morte brutal. Tanto que eles costumam aparecer mais quando tem alguma tragédia, algum cenário de conflito, alguma catástrofe muito grande. É nesse cenário que eles gostam de aparecer e marcar presença. Quem é assombrado por esses espíritos, acaba amaldiçoado pelo resto da vida, ou fica doente e morre. Agora eu quero saber, qual dessas lendas vai te deixar dormindo mal? Vai te deixar com uma noite de sono complicada? Qual dessas assombrações, qual desses eventos, você teria mais medo de encontrar? Eu acho que seria, no meu caso, seria o Acamanto, que é o do papel higiênico, porque não gosto de ser artoventada no momento que eu tô ali, no meu momento mais precioso do dia. Que é o que eu tô íntima, ali quietinha, eu e eu mesma. Prefiro paz. Você, Vitor? Da boca. Da boca? Vitor teria medo da mulher da boca cortada. Eu achei pertinente, ainda mais em tempos, que todo mundo tá usando mágica, eu acho que era na rua, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo. Tchau!